José Wilson Ramos e Souza foi preso em flagrante, portando meio quilo de craque. Além do entorpecente, José Wilson estava com um pequeno valor em dinheiro. José Wilson tem 47 anos de idade e trabalha na Secretaria de Administração do Estado há mais de duas décadas. Quando os policiais civis, em uma abordagem de rotina, estavam no balão próximo da Casa de Custódia, na BR-316, o viram nesta motocicleta com placa de Campo Maior, no interior do Piauí. A polícia também descobriu que esta motocicleta está com a documentação atrasada. José Wilson disse em depoimento para o delegado Menandro Pedro que iria entregar o entorpecente em Timon e iria em seguida receber uma quantia de mil reais. A droga ia para Timon. De imediato, eu entrei em contato com o delegado Ricardo e nós fomos lá fazer os endereços que ele falou que essa droga a pessoa tinha contratado ele por mil reais. Chegando lá, nós não encontramos essa pessoa e retornamos para a Terezinha. Ele foi autuado em flagrante. Lamentável, porque é um servidor público, funcionário público. A motocicleta permanece no pátio da DEPRE para ser periciada. De acordo com o coordenador da Delegacia de Prevenção e Repressão ao Entorpecente, José Wilson foi preso em 2011, acusado de tráfico de drogas e também de estelionato. Já tinha sido, responde um tráfico em estelionato ou receptação. Quer dizer, calcule aí o tanto de droga, mais de meio quilo de crack e três trouxinhas de já preparada. Cada trouxinha daquela, dez reais do crack. Calcule quantos jovens, adolescentes, homens e mulheres não estão hoje praticando furto, roubo, homicídio, latrocínio para conseguir dinheiro e comprar aquela pedrinha.